Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai subindo o laranja Vai subindo o laranja Bora Boa Boa Bora Bora Vai 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 Vale Vamos rar Vamos rar Vamos rar Vamos rar Vai virando, vai virando Vira o lateral lá embaixo Isso Vai Eita Eita Vai 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 Homem Valeu, valeu, boa volta Vai pressionando, vai pressionando Ei, foi bem Ei Toca o laranja, toca o laranja Vai virando Fura Vai embora o lateral Vai subindo no aranja Vai subindo, não deixa ele atrapalhar, vai pressionando Mais uma, mais uma Bora, bora Vai, bora Bora Valeu, valeu! Isso aí, valeu! Vem, vem, vem! Não, 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 não! Vem, vem, vem! Vamos lá! 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 Ei, vira! Passa aí! Passa aí! Colatera! Ei! Calma! Passa! Vai! Vai! Vai alguém com ele! Ei! 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 Poxa, ninguém marcado pra foda, velho! Começou daí mesmo? Movimenta, movimenta! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Poxa, poxa! Poxa, poxa! Poxa, poxa! Pode parar aí, Anderson. Vou chamar. Veja, pô, pô. Vá, vá! Não, nós estamos mais aqui! Vai focar! Vá, vai! Vá, vá! Obrigado. 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 Vai virando, vai virando. Deu. Solta. Vamos, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Solta. Vamos lá. 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 Boa, Vitor! Boa, Vitor! E aí Boa toada, boa toada Boa toada, boa toada Boa toada Boa toada Toada Boa toada Boxer Batrão, batrão Batrão, batrão Ô Emerson Emerson, deixa o 3 pra 3 3 3 Cuida só pra aqui, ó Batrão ali no meio 3 Emerson, 3 bate Emerson, 3 bate, deixa que batei Direto Ah, beleza, depois a Edly também bate A Edly agora A Edly agora Volta, volta, volta Ei, fica ligado que o contra-ataque é ali, ó Vai no chão Vai no chão Vai no chão Calma Policiona, ay, tim Volta no meio, ó Vai no chão Calma 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 Trabalha aí Aqui, aqui, aqui. Não é um lagueirão. Já vem no meio aqui, ó. Deixa aqui comigo, mano. Seu. Ei, de novo! Olha aí! Ei, ei! Olha aí! Ei, ei! Fica até atrás, hein! Ei! Fica até atrás, hein! Ei, vem, vem! Vamos, vamos! Vamos! Ei, pisa! Ei, pisa! Ei, pisa! Ei, pisa! Ei, pisa! Sua! Sua! Nossa! Vai, olha! Sua bola! Vai virando, vai virando! Trabalha a bola! Feche o dedo Vem puxar aqui Movimento Ei, ei, ei Vai Lec Segura, segura Valeu, vovó Lá a volta aqui Vai quebrar Bora, 16 Bora Vai subindo Vai subindo Sobe Vitor Vila, vila Vila Sete, sete, sete Começa o jogo Vai jogar aí, curta Curta Vila o jogo Vila o jogo Curta, velho Vila Vila Solta ela Calma, calma Calma, calma Calma, calma Puxa mais o jogo Puxa mais o jogo Puxa mais o jogo Puxa mais o jogo Vila só Vila porra Lala longe! Lala longe! Calma aqui! Calma! Calma! Ei! Ei! Calma! Vai virando! Vai virando! Calma! 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 Chega batendo! Valeu! Calma! 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 Ei! 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 Cadê os meias? Cadê os meias? Vamos! Ei! Vamos acordar, caralho! Pra sala da saca! Vamos otter! Veja! Vamos! Ó! Alright, vamos! A minha parte! Vamos! Vamos! Tira! Tira de novo! – Boa! – Passa lateral! – De volta, de volta! – De volta! – Boa lá, boa! – Boa, boa, boa! – Segundo piloto sem Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Vem, vem, vem Aplausos Sobe laranja Sobe laranja Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Impressiona, pressiona! Ponsade, caralho! Pressiona, sobe, sobe, sobe! Poco, pomo! Abra! Aferta, abra! Abra! Ei! Leva, leva, leva! Vem! Vem! Tudor! Há mesmo! Pondo, né? Chega aí! Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só mais uma aqui ó, mais uma aqui atrás Bota mais um Aguente Fugado 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 Váiler Volta Fugado Fugado Obrigado. 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 Agora! E aí! Rola a terra! Nossa! Está slow, ué! Vai, atenção! E aí, estamos... Boa! Vem! 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 Abre! Aparece! Aparece o movimento! Atrae de novo! 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 Vem! 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 Rola! Vem! Começa a bola atrás de novo, só que a gente vai gravar pra frente, caralho! Não tem que não dar certo! Porra! Cheio de novo! Pai, pai, pai! Vamos lá! Pai! Pai! Pai, pai, pai! Pai! Tipo! Pai! 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 Pai, pai! E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí 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 Vem! Vem! Vamos subir, gente, que ninguém lá, vem! E aí, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente!